Saudações terráqueos, passando aqui só pra vocês ficarem ligados aí como é que é minha voz E em breve estarei fazendo um vídeo aí, falando aí igual um papagaio Mas por enquanto é isso aí mesmo, o canal tá devagar Espero que vocês gostem, se inscrevam aí e apoiem esse meu novo trabalho Valeu galera e até a próxima E aí E aí